E ae galerinha, italianinho na área e hoje, mano, olha aqui, olha aqui, mais uma placa, mais uma placa, meu Deus do céu, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Mano, pelo amor de Deus, italianinho. Ó, a gente já tinha essa de 100 mil, agora temos essa de 1 milhão do canal do italianinho. Chegou mais uma placa, cara, essa aqui é o canal italianinho shorts. Mano, pessoal, ó, eu não tô fazendo comercialização de plaquinha do YouTube, tá? Tá chegando naturalmente, é uma coisa natural, tá? Então vamos fazer o Unbox pra vocês verem essa nova plaquinha do YouTube. Como todo Unbox, cada vez é num lugar novo, agora na minha cama, tá? Que cama gostosa! Vamos lá, então. Ó, eu vou abrir com a Bic hoje, tá? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver a câmera. É do outro lado. Ai, meu Deus do céu. Aqui, pronto, virou. Vamos fazer aqui, ó, com vocês. Faz de conta que você que tá fazendo, tá? Ó, minha mão tá aqui, ó, ó lá. Abri esse lado. Aqui também. Apertou. Não, não foi. Vai tá indo, tá indo. Beleza? Vai. 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 Meu Deus. Vem até uma pulga aqui. Uma pulga albina. Não é papel. Uma espuma. Um negocinho aqui. Cartão. Congratulation. A cartinha padrão do YouTube. Eu já tenho três placas dessas. Três cartas dessas. E a Susan Woldi-Sick. Que é a CEO do YouTube. Thank you very much, Susan. Mó, italianinho shorts. Italianinho shorts. Vamos colocar aqui. Vamos segurar a câmera com uma mão. Fazer uma volta. É, é. Complicar. Tiro. Beleza. Agora dá pra ver. Vamos ver de pertinho. Tcharam. Olha lá, pessoal. Italianinho shorts, mano. 100K. Plaquinha nova. Em nome de Jesus. Vamos colocar perto das outras placas. Vamos ver. Agora, você... Vamos guardar. Vamos guardar aqui. Pera aí. Vamos guardar aqui. Vamos guardar aqui. Vamos guardar aqui. Pera aí. O box é meio atrapalhado mesmo assim, pessoal. Mas tem que ser natural. Aí eu coloco essa caixinha aqui, ó. Travar aqui. Pera aí. Junto. Junto com as outras caixas, ó. Três caixas. E três. Três placas. Três plaquinhas, velho. Começamos com essa aqui. Italianinho. De 100 mil. Depois, virou essa daqui. Italianinho. De um milhão. Que é a douradinha. E chegou essa agora. Hoje. No unbox. De 100 mil. Do italianinho. Shorts. Mano do céu, cara. Olha que coisa mais bonita. Mais linda. Coisa de Deus. Coisa de Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer sabe o que aqui? Eu vou colocar uma em cima da outra. Segura. Vou fazer esse teste. Pera aí. Equilibrou. Pior que tá ventando. Esse negócio é meio estável. Não sei se vai cair. Mas vamos tentar. Se liga. Tá aqui. Tá vendo? Vamos fazer um esqueminha. Vamos ver se consigo colocar. Assim, ó. Será que dá? Mano. Ai, pesada. Essa aqui é pesada. Tá mais ou menos. Pera aí. Não cai não. Cai não. Aparentemente. Deu certo. Aí, ó. Três placas do YouTube, galera. É isso. Eu queria agradecer, né? Vamos agradecer aqui do lado das plaquinhas aqui. Deixa eu ver. Dá pra mostrar as placas? Aqui, ó. As placas aqui, ó. Não é desse lado, desse lado, desse lado. Ó o chorão lá na porta. Chorão! Chorão! Cadê as plaquinhas? Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, como sempre. Tô até cansado. Porque, sem Deus, nada disso tinha acontecido, né? Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Segundo, minha família, né? Pra aguentar o italianinho aqui, não é fácil. Eu sou chato. Sou meio cabeça dura. E, terceiro, vocês, né? Vocês que me motivam a continuar gravando os conteúdos que eu venho gravando. E eu acrescento mais que vai ter muita coisa nova esse ano. Gameplay, de jogo, vídeo engraçado, react. Vai ter muita coisa. Então, se você tá vendo o canal agora, já se inscreve no canal, tanto do italianinho, como também no italianinho shorts, tá? Que é dessa placa. Vamos mostrar de novo a placa aqui, ó. Vamos começar fazendo o review de todas as placas. Placa de 100 mil, não. De um milhão. Placona de um milhão. Pesadona, gigantesca. Beleza. Placa de 100K do italianinho. E a placa de 100K do italianinho shorts. É isso aí, galera. A mulher tá escorrendo de novo, mano. Toda vez que eu gravo isso aqui, eu tô resfriado, cara. Ó as bichinhas lá. Coisa de Deus. Ah, a gente não deu beijinho. O beijinho tá dando sorte, hein? Obrigado, Deus. Obrigado, minha família. E obrigado, vocês. Um beijo. Que venha a placa de um milhão do italianinho shorts. É isso aí. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo... Próxima placa. Próxima placa.